Vinha de Luz, capítulo 92, Objetivo da Fé Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9 Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas relações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos, os passos, através dos obstáculos. Localizá-lo em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima.